Mas a gente está falando de pandemia, muitas empresas, principalmente as pequenas, estão enfrentando dificuldade para retomar os negócios. Veja aí. A loja de cosméticos e beleza pessoal começou a ter dias de mais movimento depois de tanto abre-fecha por causa das restrições sanitárias. Mariana abriu a loja pouco antes da pandemia e precisou se reinventar para manter o negócio. Uma das formas que nós pensamos como estratégia para não perder essa venda, esse cuidado com o cliente foi a questão das promoções e também uma demonstração através de um mimo, um carinho, porque nessa pandemia está todo mundo precisando dessa demonstração. De acordo com o analista do Sebrae, muitas empresas de Divinópolis não conseguiram sustentar as contas e acabaram fechando as portas. A gente está num cenário muito complicado, então a gente tem acompanhado a evolução de fechamento de empresas e de abertura de empresas. E aí a gente consegue fazer dois olhares para esses dados. O primeiro deles é que com relação à abertura de empresas, a gente pode identificar que algumas estão sendo abertas na modalidade de MEI, que é a fase de entrada de uma abertura de negócio, isso pode nos levar a uma conclusão de que muitas dessas pessoas, elas têm empreendido por necessidade e não por oportunidade. E quanto na outra contramão, no outro passo, a gente pode identificar que essas empresas que estão sendo fechadas, elas estão fechando por falta de oportunidade, por falta de mercado. Para ajudar as empresas, a segunda edição do programa Impulso vai oferecer mil horas de consultorias gratuitas para pequenas empresas. A ação é do Sebrae em parceria com o Cicobi Divicred. É um projeto que vai transcorrer todo ano e nós vamos começar com um diagnóstico gratuito para as pessoas que se interessarem no cadastramento, a participar. E depois desse diagnóstico assistido aí pelo Sebrae, nós vamos desenhar um novo projeto de consultoria junto com o Sebrae, para ampliar a visão de negócios dos nossos associados, ampliar um novo modelo de negócio para a comunidade, para o desenvolvimento da cidade e dos empresários. Ao saber do programa, Helbert ficou interessado em participar. Ele tem uma empresa de comunicação visual, gráfica e estamparia e viu os contratos caírem muito nos últimos meses. Para o microempresário, é hora de mudanças. A gente vem buscando parcerias, divulgações com os nossos clientes, redes sociais e isso vem, aos poucos, trazendo de novo o comércio. Então, as vendas vêm melhorando, cada dia que passa, graças a Deus, a gente vem buscando, está renovando, está levando para o cliente um atendimento melhor, está levando preço. O programa do Sebrae também vai fornecer consultoria nas áreas de marketing digital, gestão e vendas. Fazer um check-up dessas empresas através do diagnóstico, como se fosse um check-up empresarial, para que a gente possa conhecer a fundo, com precisão, o que está pegando nesse momento. Se ela está com dificuldade ali numa área financeira, numa área de operação, talvez na área de vendas. Com essas informações copiladas, a gente consegue fornecer de forma customizada essa devolutiva para essas empresas que se inscreverem no programa. E a partir daí, pelo critério do programa, a gente consegue avançar com a realização de consultorias individuais e em loco com essas empresas. Então, se você está nessa situação, aproveite essa oportunidade. Meio dia 13, está terminando aqui mais um...